O Evangelho de Evangelho É situar o Evangelho da nossa vida Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os discípulos que partiram para Emmaus Depois da morte e ressurreição de Jesus Essa passagem que é muito comum no tempo da Páscoa Ele traz para nós a dinâmica dos discípulos que se sentiam como que fracassados Porque seguiram o Mestre que morreu Souberam que esse Mestre havia aparecido a algumas mulheres Que esse Mestre havia citado Mas não tinham feito a experiência ainda de estar com eles Com ele, com o Mestre de Jesus E por causa disso eles foram embora de Jerusalém Partiram para a cidade de Emmaus Coisa que muitas vezes nós fazemos Nós olhamos às vezes para os nossos fracassos Pseudo fracassos Olhamos para as situações que nos trazem medo E quando isso acontece, situações de Calvário, por exemplo A nossa tendência é fugir É sair É ir embora É desistir E Jesus ele naquele momento percebendo o coração dos discípulos Dos discípulos que iam para Emmaus Começa a caminhar no meio deles É interessante como isso pode acontecer Pode não Como isso acontece com a gente também Tantas são as vezes que nós não conseguimos reconhecer o Mestre Ele caminha conosco tantas vezes E por causa das nossas aflições Nem sempre conseguimos identificar a sua voz Nem sempre conseguimos sentir o seu cheiro Existe um dia popular que diz que Quando Deus está em silêncio É porque Ele está trabalhando E de fato Esse Deus que se coloca em silêncio Depois da sua morte E ressurreição De silêncio para esses discípulos Estava trabalhando já E de modo muito delicado vai caminhando com eles Um Deus que caminha e que vai nos instruindo E nós podemos perceber aqui na passagem Que Jesus ele vai dando uma Dando para eles um esclarecimento Vai dizendo Mas será que não era necessário Que acontecesse tudo isso com o Messias Será que não era necessário Que essas coisas elas viessem E vai esclarecendo Desde os profetas Vai passando as Sagradas Escrituras E fazendo aí uma catequese Para esses discípulos Deus não deixa de nos orientar Em todos os momentos Seja numa música Seja alguém Um momento Na hora certa Uma palavra certa Que aparece de repente Seja aquele amigo Que faz uma ligação E de repente Que diz algo Que você gostaria de ouvir Na TV Que você ligou E viu no canal Aquele toque de Deus É o próprio Jesus É o próprio Jesus Fazendo nas nossas vidas É o próprio Deus Construindo em nós Ele nunca nos deixa sozinhos Às vezes nós não conseguimos Identificar a sua presença E especialmente Quando nós nos deparamos Com situações de dor Quando nós nos deparamos Com situações de calvário Que é o caso dos discípulos O que é interessante perceber É que Jesus faz de conta Que vai seguir adiante E os discípulos dizem para ele Fica conosco Pois já é tarde E a noite vem chegando Então Jesus entrou Para ficar com eles Sentou-se à mesa com os dois Tomou o pão E o abençoou Depois o partiu E o deu a eles Nisso Os olhos dos discípulos Se abriram E eles reconheceram Jesus Jesus porém desapareceu Na frente deles A importância da Eucaristia Reconhecermos Jesus Na mesa da palavra E na mesa Eucarística Reconhecer Jesus presente Todos os dias Todos os dias conosco Então dessa forma Os discípulos Reconheceram a presença do Mestre E aí o que é mais surpreendente Enquanto eles diziam antes Fica conosco o Senhor Porque já é tarde A noite vem chegando É perigoso lá fora Fica essa noite com a gente Olha a atitude dos discípulos Então Um disse ao outro Quando estava o nosso coração ardendo Quando ele nos falava pelo caminho E nos explicava as escrituras Na mesma hora Eles se levantaram Eles se levantaram E voltaram para Jerusalém Não é porque o caminho era escuro Isso ia causar mais medo Já existia um fogo aceso no coração de cada discípulo Já existia um fogo abrazando no coração de cada discípulo Eles já não tinham mais medo do escuro Eles voltaram na mesma noite Por isso meu irmão Esse momento em que você é tocado pela palavra Em que você é tocado pelo próprio Cristo Não perca tempo Deus tem pressa Volte imediatamente Retome imediatamente Nós não podemos deixar para amanhã Aquilo que o Senhor nos pede para agora Para o exato momento Os discípulos podiam dizer Vamos esperar amanhecer E aí nós voltamos para Jerusalém Não Eles voltaram na mesma hora E a palavra quer nos dizer Que Deus tem muita pressa Porque nós sabemos A quantidade de pessoas Que a cada minuto é ceifada Os conceitos A cada minuto é ceifada Com a própria vida E não conheceu a Deus Esse convite Que o ressuscitado nos faz Por meio da palavra Onde ele diz que tem pressa E porque ele tem pressa Deseja que os discípulos Corram apressadamente para Jerusalém Para nós é um convite Jerusalém é a vontade de Deus Jerusalém é o lugar Onde ele nos reserva Nas suas promessas O chamado que ele nos faz Jerusalém é esse espaço Que a igreja quer de nós Não vamos perder mais tempo Se você sente seu coração abrazado Se o próprio Cristo caminha com você Corra para Jerusalém Não espere amanhecer Se está escuro O seu coração Já está iluminado Já está iluminado Pela presença de Cristo A luz que brilha em você Por si só Ela já vai te levar Até a vontade de Deus E essa luz que brilha em você Que brilha em mim Não é nossa Que fique claro Não é nossa É a luz de Deus E que as outras pessoas Me percebam nisso Que essa luz Que essa luz que vem de nós Não é nossa Mas que ela tem um potencial A capacidade de iluminar Que vocês tenham nesse tempo Com essa palavra Uma excelente oração Lembrando Que Deus te interessa Um beijo grande Que Deus abençoe a cada um de vocês E que essa motivação Possa ser para vocês Um alento Uma pista Para uma vida nova Para o mundo novo Aproveite os nossos outros vídeos Na WebTV Mãos de Pai Deus abençoe a vocês Mãos de Pai